Lançado o calendário de projetos e eventos para 2023, você vai ver a seguir. Oferecimento Lojas Reon, Memorial Jardim dos IPs, Colégio Atenas, Unicep, Posto Econômico. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Cicobi. Coopa 2022. Foi lançado o calendário de projetos e eventos do esporte em 2023. Todos os detalhes você vai conferir agora. Sem o Luiz Antônio, depois de um resultado bastante positivo do nosso projeto Mais Esportes, um projeto de inclusão social, a gente, a Batuta do Will, nosso coordenador, estamos fazendo agora já o lançamento do calendário oficial dos projetos e eventos esportivos de 2023. Vamos reunir aqui uma gama de atletas, acho que inéditos, na primeira vez em Patrocínio, que a gente reúne essa massificação de todos os esportes centralizados num só espaço. E aí está previsto de janeiro a dezembro. Janeiro a dezembro, como foi esse ano, até do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Isso é bastante dignificante para nós, porque a gente sabe que hoje o esporte é uma esfera que tem muitos segmentos. A gente vê hoje o melhor brinquedo do mundo, que é a bola, e o ciclismo, em evolução. Temos aqui hoje, até brinco, o nosso Santos do Mundo do Cerrado, que é o Edson Bragança, um esporte que vem evoluindo muito, que é o aeromodelismo. Com essa placa, com essa homenagem, me sinto honrado. E eu tenho feito o que eu posso para que o aeromodelismo mantenha vivo na cidade. Eu já estou um pouco idoso, mas ainda continuo conseguindo fabricar os aviões, consertar os aviões, ajudar os companheiros e tentar manter viva a associação. Porque é um esporte bastante interessante, bastante instrutivo, educativo, como eu havia dito. Então eu tenho feito o que eu posso para que o aeromodelismo mantenha sempre lá em cima. Como a gente diz, é voar com os pés no chão. O pessoal do ciclismo está aqui representando, o pessoal do off-road, e todos os esportes aqui, aqueles que agregam na Secretaria Esporte. Hoje, eu tenho certeza, e não tenho vergonha de dizer, que a Secretaria está de portas abertas para todos os esportes. Antes, se massificava muito o futebol. E hoje nós vemos hoje que a palavra esporte se tornou plural, esporte. O patrocínio não é só futebol, Luiz. Especialmente o ciclismo é muito grande, muito forte. O bike. Então, o ciclismo e o patrocínio sempre foram bastante grandes, né? Só faltava o apoio e a visibilidade das pessoas, né? Dos meios de comunicações e dos sites especializados em esporte. A gente já tem campeões brasileiros aqui há vários anos, né? A gente é um celeiro muito grande do ciclismo. Então, como aqui não tem apoio, acaba que os atletas daqui saem para fora, né? Que é o caso de todos que aconteceram até hoje. Então, hoje a gente tem um certo apoio, sim, da Secretaria. A gente tem um apoio em realização de eventos. Eu bato na tecla ainda com o Maurinho, que a gente não tem um apoio para alavancar o nível dos atletas. A gente não tem, né? Que seria recursos voltados para nutrições, medicina, investimento realmente no treinamento, né? Isso a gente ainda não tem, mas o Maurinho, mediante as possibilidades que ele tem, as ferramentas que ele tem, ele tem ajudado aí a realização de alguns eventos, né? Que já é muito bem-vindo. E no futuro breve a gente espera aí alguma ação da Secretaria, ou até mesmo da Prefeitura, do Poder Público, juntamente com o Prefeito. Não pensando somente no ciclismo. Para a gente criar, talvez, aí um meio que incentive todos os atletas. Seja de atleta de futebol, seja de atleta de corrida a pé, jiu-jitsu, ciclismo, dentre outros esportes, né? Que isso aí ajudaria ainda mais a alavancar atletas e a gente ter patrocínio como um celeiro de atletas a nível profissional. Você até falava de atletas a nível nacional, de patrocínio, né? Sim, a gente tem aqui em patrocínio, né? A gente já teve o Leandro Alves, campeão em categorias de base. Tem o próprio Adson Ferreira, que fez parte aqui da reunião. Foi tricampeão brasileiro na categoria Elite, que é a categoria principal com todos os atletas do Brasil inteiro. Hoje eu me figuro entre os cinco melhores atletas do país, né? Representando uma equipe, uma marca nacional de bicicletas, que é a Audax. Então, eu acredito que, assim, a gente precisa de recursos para isso acontecer. Isso não é de graça. Mas eu acredito muito no poder do Maurinho, nesse trabalho. E acredito que uma hora a gente vai ter aí o apoio, é um apoio mais ferrado aí para a gente continuar o nosso desenvolvimento. E eu tinha um sonho em poder estar valorizando e reconhecendo as mulheres de patrocínio. Não só aquelas que treinam por conta da saúde, mas sim aquelas atletas também de alto rendimento também. Que a mulher, ela tem que ser vista, ela tem que ser reconhecida. E o esporte, o grupo Mulheres no Esporte, ela veio para quebrar esses paradigmas e realmente dar o empoderamento das mulheres que tanto necessitam. E com relação a esse outro projeto que você está querendo criar, uma escolinha de atletismo aí. Ah, é um sonho realizado, que agora eu termino meu curso de educação física. E realmente estar nas futuras gerações, a continuidade dos atletas de patrocínio, para que realmente o esporte transforme vidas. E trabalhar com criança realmente é minha grande paixão. Então, eu tenho aí, sempre no início do ano, eu vou na Secretaria de Esporte, a gente está conversando, está elaborando. E eu espero que esse sonho, em 2023, se torne uma realidade, uma escolinha de atletismo para as crianças de patrocínio. O calendário da LPF também está pronto, a gente está... e a gente pensa diferente. A gente pensa que ela tem que ser uma liga forte, estruturada, com recursos para ela poder prover competições de qualidade. E é o que a gente está querendo fazer a partir desse 2023. Então, o nosso calendário já é extenso, já entra aí a Copa Pedro Alves do Nascimento, em parceria com a Difusora, e parceria total também aí com a Secretaria de Esportes. Então, vai voltar a ser parte do calendário anual da Liga Patrocinense. O Campeonato Amador começa quando? O Campeonato Amador tem data para começar no dia 4 de março. Todas as categorias ou não? Categoria adulto, né? Só a Série A. E acabando a Série A, já inicia a Série B. É isso aí, não esqueça de acionar o sininho, né? Para você receber novas matérias. Não esqueça de comentar, de dar aquele like, claro, de se inscrever para você estar sempre nos ajudando aqui. Um abraço e até a próxima edição. No Supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames Ligue 034-99146-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados durante a Black Friday. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sobre o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. No posto econômico é assim. Abastecendo R$ 100 em gasolina ou etanol ou R$ 200 em diesel, você garante o seu cupom. E concorre também um vale por combustível no valor de R$ 300 todo mês. E sempre um prêmio diferente para você. Posto econômico, posto pé quente da cidade. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples. A união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo o que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso. É inclusão de verdade. Estar num povoado que não tinha luz. Na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi.